Música Tem que correr, tem que suar, tem que balhar, vamos lá Posturação, respiração, abre o pomão, vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá Um, dois e três, é separado, mais uma vez Verão chegando no meio, que não se direta, não tem lugar só Tu me partia, ti-ti-ti a mais, e de pouco pra trás Verão chegando no meio, que não se direta, não tem lugar só Tu me partia, ti-ti-ti a mais, e de pouco pra trás Vem, vem brilhar Tem que correr, tem que suar, tem que balhar, vamos lá Posturação, respiração, abre o pomão, vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá Um, dois e três, é separado, mais uma vez Verão chegando no meio, que não se direta, não tem lugar só Tu me partia, ti-ti-ti a mais, e de pouco pra trás Verão chegando no meio, que não se direta, não tem lugar só Tu me partia, ti-ti-ti a mais, e de pouco pra trás Vem, vem brilhar, mas ser uma estrela São o sol, estrela, mas ser mais brilhante do que o sol Se gostar, mas ser um Deus no céu na terra Quem cantar, mas ser um de um fim Vem, vem brilhar, mas ser um de um fim Vem, vem brilhar, mas ser um de um fim Vem, vem brilhar, mas ser um de um fim Obrigada.